Olá, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Eu sou o Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain Inteligência Estratégica, e hoje eu vou falar para vocês dos resultados do indicador de loteamentos nacional do primeiro trimestre de 2020. Eu sei que nós já estamos terminando o segundo trimestre, ou seja, o primeiro semestre, mas os dados do primeiro semestre serão divulgados apenas no final de agosto, começo de setembro. E é importante termos noção desses dados para sabermos como que o primeiro, o segundo trimestre ou o primeiro trimestre completo de pandemia de abril a junho impactou nas vendas. Então será importante a comparação com esse resultado aqui. Vamos iniciar a nossa apresentação falando sobre lançamentos. Aqui nós podemos verificar que o ano de 2019 teve um ciclo parecido com o de 2018, onde o quarto trimestre claramente se destaca como o mais importante para o volume total de lançamentos no Brasil. Se nós compararmos então o primeiro trimestre desse ano, seria naturalmente esperado uma queda, como aconteceu no mesmo período do ano passado, porque o primeiro trimestre tende a ser o pior ou muito próximo do de menor volume de unidades e empreendimentos lançados, enquanto o último tende a ser o melhor. Se nós compararmos o primeiro trimestre de 2020 com o mesmo período do ano passado, nós verificamos uma queda de 41%. Essa queda sim é muito significativa. Se nós compararmos com o último trimestre do ano passado, embora percentualmente a queda seja maior, de 56,5%, isso já era esperado. O que chama atenção é justamente a queda muito intensa no primeiro trimestre desse ano. E o que explica essa queda tão intensa no primeiro trimestre desse ano? É o movimento que aconteceu fora do estado de São Paulo. Me acompanhem nessa tabela a seguir, em que nós temos os dados pelas macro-regiões brasileiras. É possível percebermos que, na região norte, nós não tivemos nenhum empreendimento lançado este ano, uma queda muito intensa de 82,6% nas quedas da região centro-oeste, que é a segunda mais importante do Brasil para o lançamento de lotes, sejam abertos ou fechados, e uma queda de 63,7% para a região nordeste. Enquanto na região sudeste, nós tivemos um pequeno aumento de 3,8%. Ou seja, aconteceu um movimento de queda no Brasil todo, excluindo a região sudeste, em especial o estado de São Paulo, onde houve um crescimento até mais intenso do que a média da região inteira. Então, o movimento em termos de lançamentos deste primeiro trimestre justifica-se muito mais pelo que aconteceu em outras regiões do Brasil do que pela região sudeste, que manteve um movimento normal de queda em relação ao final do ano anterior, mas de alta em relação ao mesmo período do ano anterior. Importante destacar também que tem sido muito constante a participação de lotes abertos e fechados dentro do mercado de urbanismo do Brasil. nós temos sempre gerado aí ao redor de 22% até 30% a participação dos lotes fechados e o restante do mercado naturalmente como lotes abertos. Vejam no gráfico a seguir como o ápice, nós tivemos aí no terceiro e quarto trimestre de 2018, 33,6% e 34,9% respectivamente de participação de lotes fechados. E nós tivemos justamente no primeiro trimestre desse ano o menor percentual de lotes fechados entre o total de lançamentos desde o primeiro trimestre de 2018, quando tinham sido 18,2% de lotes fechados. De maneira geral, naturalmente o lote aberto é mais direcionado a um público de menor renda, ou seja, seria o equivalente via de regra, mas não exclusivamente ao mercado de lotes populares, o lote aberto, e isso naturalmente tem um mercado muito maior do que o mercado de classe média alta, que está direcionado quase sempre a lotes fechados. Falando sobre vendas, nesta pesquisa, nós verificamos uma queda bem menos intensa do que a que ocorreu com os lançamentos. Nós tivemos uma queda de 26,9% no primeiro trimestre desse ano em relação ao final do ano passado. Esse movimento, ele é esperado, nós não temos um histórico maior, porque o indicador nacional de loteamentos produzidos para a ELO, ele começou a ser produzido no início do ano passado em 130 cidades, hoje ele está em quase 180 cidades brasileiras, naturalmente com uma participação muito maior no interior do que nas grandes capitais, porque nas capitais esse mercado, quando existe, ele é pequeno. Então, a gente percebe que o movimento de vendas nesse trimestre foi bom, e ele só não foi melhor pela queda acentuada de lançamentos. Nós temos acompanhado que a velocidade de vendas dos lançamentos é muito mais intensa do que a velocidade de vendas do estoque. Isso é natural até pela força de vendas que é colocada num lançamento, pela quantidade de dinheiro investido em promoção e comunicação do empreendimento, que ele tem uma velocidade de vendas muito mais intensa. Na medida em que os lançamentos caem, é natural que as vendas caiam junto. Então, o estoque, nós poderíamos dizer que a velocidade de vendas e que as vendas totais se mantiveram constantes entre o mesmo período deste ano e o mesmo período do ano passado, primeiro tri contra primeiro tri. Mas é pela queda de lançamentos, aconteceu naturalmente uma queda também de vendas. Quando nós avaliamos esses números pelas macro-regiões brasileiras, as variações não são tão intensas, tão divergentes, quanto no volume de lançamentos. Me acompanhem na tabela a seguir. Nessa tabela, nós podemos verificar que o primeiro trimestre deste ano, em relação ao quarto trimestre do ano anterior, de 2019, a redução de 26,9%, ela teve um crescimento na região nordeste de 80,7%, quando foram vendidos 1.171 lotes contra 648 no final de 2019, apresentou uma queda de 40% na região sudeste, quando foram vendidos 8.299 lotes contra 13.829 no quarto trimestre do ano passado. E veja que na região sudeste, que é de longe a mais importante do Brasil, ela representou mais da metade das vendas, representou 54% das vendas. Se nós compararmos o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro de 2019, foi estável, menos 0,4%, ou seja, no mesmo patamar. A variação de vendas, ela realmente seguiu algo esperado, uma queda um pouco mais intensa em relação ao final do ano anterior, e uma queda menos intensa em relação ao mesmo período do ano passado, e que provavelmente só apresentou queda pelo volume brutal de queda de lançamentos nas regiões nordeste, centro-oeste e norte do Brasil, puxando para baixo a velocidade média de vendas e diminuindo, portanto, a venda total de lotes fechados e abertos no Brasil. É natural que se a participação de lançamentos de lotes fechados no total de mercado de urbanismo do Brasil gira de 22% a 34% com a maior amplitude, na média ficando de 25% a 28%, que as vendas de lotes fechados representem ao redor deste patamar. No gráfico a seguir, nós podemos perceber concretamente que nos últimos quatro trimestres, desde o segundo trimestre de 2019, a variação da participação da venda dos lotes fechados é muito reduzida. Então está ali girando muito próximo da média, quase em 30%, a participação da venda de lotes fechados no Brasil. Como ao longo dos últimos cinco trimestres, continuadamente nós estamos tendo um volume maior de vendas do que de lançamentos, às vezes uma diferença pequena, às vezes uma diferença mais acentuada, como aconteceu agora nesse último trimestre, é natural que o estoque total disponível em carteira dos loteadores, dos urbanizadores brasileiros caia ao longo desse período. O estoque total era de 119.512 lotes. Foi caindo, teve primeiro uma queda muito acentuada ali para o segundo trimestre do ano passado, quase 9 mil lotes a menos no estoque, e depois ela veio queimando a uma velocidade de 5 mil lotes, estabilizou no final do ano passado, e teve agora uma nova queda de 4.6%, quase 5 mil lotes a menos do que no final do ano passado, estavam ainda à venda na carteira dos loteadores ao final de março de 2020. Então isso é algo positivo. Seria melhor que esse estoque fosse reduzido por uma venda crescendo muito acima do crescimento de loteamentos, de novos loteamentos, ela está acontecendo muito mais pelo volume de novos lotes colocados no mercado, estar aquém do que o mercado seria capaz de absorver, mas claramente nós temos hoje uma redução de estoque que abre sim oportunidades novas. Se o estoque é menor, naturalmente, a demanda começa a ficar, a ser reprimida. Pessoas que demandam, que têm intenção de comprar lotes, em especial no interior do Brasil, nas cidades médias de 100 a 300, 400 mil habitantes, mas também nas menores ou maiores, onde o loteamento predomina fora das capitais, essa demanda está ficando reprimida, porque começam a ter apenas lotes prontos, os lotes prontos muitas vezes têm uma menor facilidade de compra, pela questão de parcelamento, às vezes eles já têm um preço maior porque o loteamento está consolidado, o que valorizou o empreendimento, possibilitando um aumento de preços dele, mas tirando alguns consumidores que poderiam adquiri-lo da capacidade de compra. Então isso é natural e é saudável que aconteça, desde que ocorram novos lançamentos. Então uma coisa que fica muito clara e que talvez seja a mensagem mais importante que nós temos aqui no Indicador Nacional, é uma oportunidade generalizada no Brasil da colocação de novos empreendimentos, porque o estoque disponível na mão dos loteadores está se reduzindo muito, gerando, portanto, uma demanda reprimida. Este resumo dessa pesquisa apresentada está no link aqui abaixo. Pode fazer o download, mas se você deseja acesso ao estudo completo, seja associado da ELO. A Associação Nacional dos Loteadores e Desenvolvedores Urbanos produz esse estudo em parceria com a SEBIC e disponibiliza para todos os seus associados. Nós vamos colocar aqui o link da ELO para que você possa conhecer melhor e ter acesso a esse estudo completo. Não esqueça, fique por dentro do mercado com a Brain.